Música Sam, eu sou Música 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 Fala galera, Sam aqui com vocês e bem vindos a mais uma das nossas partidas do Black Ops 2 Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série Como prometido, série diária, um por dia Isso aí, vídeo bom Que é todo dia É todo dia, cara Aquele Aquele mano da última partida Velho, ele está aqui contra mim Ué, ué, ué Ó Quero morrer por que, cara Alguém está chegando por aqui Será? Será? Vai sumir um, cara Mano, morreu, mano Vai fazer o orbital aí de novo Aquele ano Vou ultima partida Cadê o mano? Explosivo Eu estou com medo desse mano, cara Vai, explosivo Cheque o EMP Vai 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 Vamos aí Vamos aí Passar o equipamento de incagem Nós levamos 4 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Muita confirmada! Seja no seu lado! Ah, cara, quase velho! RCXD, pronto para o deploiamento. Seja advistado, o UAB está chegando. Chegou em mim. Toma! Caramba! Ele está vindo! Realmente! Não deixe aquele mano matar a gente. Explosiva! 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 Chegou a EMP! Explosiva! Ahhhh! Demorei! Demorei cara! Chegou a EMP! Ele está vindo! Chegou a EMP! Chegou! Isso é um tiro! UAV está esperando ordens. UAV em volta. Os hostis estão destruindo seu equipamento. O que é isso cara? Onde está esse cara? Explosiva! Explosiva! Ufa! Nossa que merda velho! Esse manoei do caramba! Usando Oscar. É bom respawn, bom respawn Black Knight. Muito bom o respawn. Vambora. Nossa senhora! Vambora. Caraca, a gente tá perdendo. Esse fênix aí. Vambora. Vambora. Está quente. Vambora. 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 Meu Deus, dois. Um só, cara. Um só. Eu não sou profissional, cara. É só de boa, de boa aqui, ó. Caraca, esse fênix aí tá arrebentando, cara. Essa bosta da PDW. Merda. Barra. Não conseguiu orbitar ou não conseguiu nada de... É... Maravilhoso. A gente impediu isso aí. A gente se vê na próxima, galera. Valeu. Falou. Abraço do Sam. Eu sou o Sam. Sam I am.